Presente em oito estados do Brasil. Milhões de pessoas impactadas todos os dias. Líder entre as classes C e D. Seu anúncio a partir de 32 centavos. Aumente suas vendas. Anuncie. BusTV. A TV que seus clientes assistem nos ônibus. BusTV. Uma empresa do Grupo Barinhão. Como é que a viagem começou? Da onde é que veio esse seu senso de humor? Diga aí para a galera do BusTV. Já está rolando? Já está rolando. Já puxe TV. Então vamos embora. Tudo começou primeiro porque eu vim de uma classe muito pobre. Está ligado? E comecei a estudar aquela coisa toda. E fui exposto a tudo que qualquer gente, pessoas da classe pobre, é exposto. Como drogas e prostituição, porque está muito próximo. Isso é muito real. Hoje está meio misturado, mas naquela época era assim. E eu queria estudar. E comecei a ver que através do sorriso e da graça, eu abria horizontes. E aí fui começar a fazer graça, graça. Com que idade de pedra? Aí isso começou desde que eu nasci, já era assim. Eu já me lembro que eu fazia umas palhaçadas. Entendeu? Depois me fui para a escola. Aí me formei em educação física. Mas não pegava ninguém. Eu digo, meu Deus, com essa cara e esse cabelo. Meu Deus, Deus não ajudou. Olha, o presidente folgado. Olha, depois que melhorei o presidente, tudo bonito. Aí fui usando tudo. Tudo eu botei humor na minha vida, sabe? Eu digo, quer saber de uma coisa? Cansei de ter chevette. Eu vou fazer humor. Aí comecei fazendo humor. Não deu dinheiro também. Entendeu? Aí minha mãe dizia, largue isso. Largue isso que tu não vai dar camisa a ninguém. Mas eu estou vendo a luz no fundo do túnel. Minha mãe dizia, é o trem, é o trem. Aí eu acreditei que tudo na minha vida tem humor. E o humor fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. Entendeu? Escrevendo, colocando as coisas para fora do meu cotidiano e observando. Eu sou um observador. Eu vou no ônibus e... Você está no ônibus? É. E, inclusive... Ah, inclusive! Inclusive, eu me lembro que uma das histórias minhas de traído, mas que não é, eu peguei no ônibus. Eu não era conhecido o suficiente. Aí eu peguei o ônibus para Nova Esperança. Fiquei sentado ali, né? E agora ele está pegando para onde? Agora eu estou indo, meu filho, para Cajazeiro. A viagem vai ser longa. É outra, meu filho. Eu fui pegando as histórias ali. Entendeu? E a mulher falando no banco de trás. Olha, eu vou largar esse homem. Esse homem, minha filha. Aí o ouvido fez... E a filha estava dormindo. O papo dela, largou a zora dela toda. Ela foi dizendo, ela foi dizendo... Olha, minha filha, tem um flagrante, minha filha. Quando cheguei aqui, eu levei meu menino. Quando abri a porta, estava vagabunda. Estava ele lá de sunga. Olha, eu quero andar a risada me segurando. Aí escrevi, né? Eu aproveitei aquilo e escrevi. Traído, mas que não é. E aí foi. Formou a pensa. Foi, montei daí. Montei numa viagem de ônibus. Agora, pequenininho, Pia. Você já era engraçado junto dos colegas, junto... É isso, meu irmão. A dificuldade fez com que eu... Eu digo, rapaz, já que todo mundo tem aqueles cabelos lindos, todo mundo bonitinho e bababá, eu vou ser engraçado. Uma coisa tinha que ser... Porque quando a gente ia para poder se dar bem na barra, na época tinha um pega da barra, né? Eu todo quebradinho, com a camisa com a teculada, calça vermelha. Isso foi migente, pelo amor de Deus. Isso não pega ninguém. Calça vermelha, meu irmão. A Maria saia num bloco chamado Fantasma de Quinta. Olha que miserável. Aí... Mas aí eu era engraçado, velho. Aí eu era engraçado. Eu... Eu... Largava a tirada. Largava a tirada. Aí... 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 Aí baronesa... Essa é tão legal, meu professor. Você vai ver a cabeça do legal. Não tem que se conhecer. Aí falando, né? Eu fui conversando e eu sentia que o humor abria as portas. Abriu as portas tamanho... Porque hoje eu ando na casa de um Faustão da vida, por exemplo, através do humor. O humor... Eu... Faz... Abre tudo. Faz você ficar feliz. Aqui vocês que estão aí agora, aí sentado. Entendeu? Como é que você, minha senhora? Você que está em pé, hein? Com esse parrecão e o negão atrás. Que situação, hein? É melhor rir pra não chorar, hein, mãe? Piaba, eu sou seu fã. Obrigado. Me diga assim, você consegue manter esse humor que você tem no palco na sua vida real? Eu digo a você que 80%. É lógico que eu me irrito também com condomínio, com trânsito. Até escrevo. Daqui a pouco eu quero falar sobre a coisa do trânsito. Escrevi um texto aí de batalha. Mas eu tenho o mesmo problema que todos vocês aqui têm. Entendeu? Agora procuro amenizar o máximo possível. Eu sou muito engraçado. Eu não uso as coisas do show no meu dia a dia. Eu tenho outras histórias. Sou brincalhão mesmo, curto. Mas tem dia que eu me reto também, sabe? Tem dia que eu me estresso e tal. Mas tenha certeza que eu não deixo isso perdurar dentro de mim. Porque o mal, quando você se aborrece, alguém lhe faz você se aborrecer. É você que vai levar. Isso é um conselho, viu, galera? É você que vai levar isso pra você. Então, meu irmão, deixa bater também, deixa sair. Entendeu? E procure ficar com as coisas boas. Engarrafamento é uma coisa que eu escrevi porque é pura verdade. Posso falar um pouco sobre isso? Pode. Mas você que está aí com... Você que está aí agora, parado nesse engarrafamento, você diga se você não vai rir com a sua verdade que eu vou lhe contar aqui agora. Joga essa banana aqui na minha cara, no bom sentido. Observe. Porque, olha, Salvador, é o seguinte. Você está aí agora. O drama começa a partir de 5 horas da tarde. Aonde você estiver, você já fica pensando, se 5 horas está assim, avalecei. Chaco, meto o drama. É verdade. É que tu meto o drama daí. Então, meu irmão, quando dá 6 horas, esqueça você ir pegar um menino ou ir com alguém pro motel, porque você não vai sair pra lugar nenhum. Você está parado no meio, porque não é verdade? É verdade. Mas se você estiver no comércio, achando que vai pegar uma criatura cá na pituba, pede pro motel, nada. Pegue lá do comércio mesmo e ali mesmo você tem farda, porque você não tem como chegar, não sei o que você queira fazer no carro. É verdade. Então, o cara fica naquela agonia no trânsito. Quer ver a situação que tem no trânsito? Eu falo em relação a você estar apressado pra ir pra algum lugar, né? Aquele engarrafamento, tem caso no engarrafamento, que parece que as pessoas estacionaram o carro na rua e todo mundo se picou. Largou a banana ali que não anda nada, não é verdade? E aí, aí você fica naquele trânsito, naquela situação, imaginando aquela situação, aí você vê passar um carro da polícia, um corpo de bombeiro, uau, 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 todo mundo abrindo, oi, eu sei que você não pode fazer, que seria sacanagem, mas a vontade que tem é você botar um colega do lado, falando que está doente também, e você dizendo, acude e seguir o carro também, não é verdade? Ligar se você não tem a sua vontade, ou vai me ver, que é, que é, que é, que é um detalhe, velho, a pior coisa do mundo é quando você está no trânsito também, né? E você vê, e sua mulher começa a lhe ligar. Olha, tem uma situação que isso acontece com todo mundo, você vê no carro, né? Aí você vê outro vai querendo tomar a sua vaga, você não olha pra daldadia, mas você pensa, vai bater. Vou deixar bater. Aí quando você olha, se for mulher, velho ou taxista, deixe passar, porque essas três espécies não dá, olha, não dá vaga, faz de renda. Mulher é taxista. E o que? Velho? Velho bota logo o bico aqui, ó. E mulher, ó, se bater do marido mesmo, ela tá ali aí, e taxista não paga a banana de enfermerar mesmo, então, foda-se, é melhor você aliviar. É verdade. Eu soube que o prefeito de São Paulo ia resolver o problema do trânsito lá de São Paulo, ia baixar um decreto pra vir no mulher pra te dizer isso. Hoje eu trouxe, Viaba, uma grande figura também, uma grande amiga minha que participou aqui do Conexão, que é Maria Preu. Tá ficando na campanha da Imorba. Ô, meu amor, prazer. Prazer. Então, Viaba, sobre o seu projeto, né? Rir pra não chorar na periferia, que eu achei muito lindo mesmo, porque assim, é difícil o artista, que faz parte do meio do teatro, levar cultura, assim, pra periferia. Me conte quando tá sendo esse projeto. Olha, primeiro, tem tudo a ver, tudo se enraiz, né? Se liga, até a coisa do Bush Dog, nós temos verdadeiras identificações. O Bush TV. O Bush TV, desculpe, o Bush TV, tem muita ligação comigo, porque falamos a mesma linguagem, estamos conversando sobre isso, e isso é fruto de você pensar lá na frente, né? Poxa, eu sou um cara muito ligado ao popular, vocês sabem disso, né? Eu vim de vocês, e o meu segredo do meu show é justamente pegar o popular e levar as elites. Coisas do cotidiano. Aí eu comecei a ver que eu tinha feito muito DVD, que eu tinha vendido muito DVD, e comecei a ver na minha plateia as pessoas menos abastadas, e no meu show, no ingresso muito caro pra eles, eu disse, quer saber? Eu vou levar o meu show pra lá. Junto com outro também, a coisa da filantropia, porque é uma coisa ligando com outra, né? Aí eu levei o show pra periferia, e deu super certo, porque, às vezes a gente pensa, poxa, o teatro tá aqui, vamos baixar o preço, mas não quer dizer que o cara vem não, bicho. Olha, imagine, minha senhora, a senhora tá aí em Santo Médio de Parip, o meu show vai começar às 10 da noite, seu marido chega numa rama desgraçada, entendeu? De, ó, você vai tomar o seu banho, vai demorar, minha senhora. Daqui a senhora pega aquela fuga urbana toda, entendeu? Um desgraçado já passou com a bicicleta, que já teve atropelo, que se pode, se matar um rapo naquela rua ali, já para tudo, que só tem uma vinha toda, não é verdade? Tu já engarrafa as honras todas, mas o senhor não vai conseguir chegar. Eu digo, ele quer saber, eu vou levar o show pra lá. E aí, meu irmão, foi uma brocada. Olha, eu levei pra Parip, duas mil pessoas, eu levei pra, é, é, Ribeira, Piripiri, duas mil pessoas, Ribeira, mil e duzentas pessoas, eu levei pra Cajazeira, aonde Cajazeira, que você ia ver o teatro, se não fosse Antônio Piaba. O cara trouxe o show de mil, parou a Cajazeira toda, eu me lembro que eu fui chegando no meu carro, engarrafamento, ninguém andava, eu baixei o vidro do carro, meu empresário baixou, perguntou, rapaz, qual é o acidente que está tendo aí? O cara está tendo, é Piaba! Eu digo, aqui, está se andando. É uma piaba! Eu queria entrar naquele gueto do Ilê, levei pra quadro do Ilê, levei pra, pra, pra São Rafael, enfim, vou levar também pra Itapuã. Eu quero fechar Salvador dessa forma. E foi o maior sucesso com o público, imagina com o Cachove, ter mil e seiscentos lugares, mil e seiscentos e vinte, eu boto no show de duas mil pessoas, e eu achei maravilhoso. E com isso, a gente faz a filantropia também, porque faço também meus shows com o Martagão Gesteira, ano passado foi feito, meu assessor de emprego está aí, que organizou esse negócio todo, você se lembra disso? O Martagão, nós fizemos aquela motivação, entrei no Martagão, passei quatro horas lá dentro, indo em todos os quartos. E a filantropia, ou o coração, não é só você dar uma comida, ou você dar um brinquedo. Algumas pessoas, algumas crianças ali, eu nem dei o brinquedo, eu dei a palavra. Entende? Você tem que sentir. E aí eu vejo muitas pessoas, falando que é humilde, humilde, falar é fácil, você tem que ser humilde fazendo, aí é que está a dificuldade, você não vê isso acontecer. Não estou dizendo que eu sou o único, não. Eu acho que todos deveriam. E aí nós fizemos, fizemos a Emoba, entendeu? Continuou com a Emoba, vinham também lá em Aracaju, que eu sou... Você sabe que Preva é garota propaganda da Emoba. Estou ligado. Uma história bonita aconteceu com a mãe dela, que foi contada aqui no Conexão com o Márcio Brasil, porque a Conexão com o Márcio Brasil também é solidariedade. Acho que temos que fazer, porque a sociedade dá tanto a gente e tem que fazer. Mas não basta chegar na TV e dizer, como eu estou falando, ah, realmente tem que fazer. Não, cara, faça. Você que é empresário, meu irmão, faça, sabe? Você já ganha um bocado, meu irmão. Dê uma pontinha, tu não vai ficar pobre não, maluco. Onde lá de cima está vendo? Aí vou puxar, só está perdendo. Vai se sentir melhor ajudando os outros. Com certeza. Isso aí comigo sempre existirá. E estar junto do povo, jamais irei me afastar. Porque já escrevo pensando nele, né? Gabo, como é que acontece? Porque você nem gagueja na hora das suas piadas. Eu acho isso mágico. Isso é uma inspiração que vem de dentro e você sai falando e aquilo é um humor, aquilo é engraçado. Isso, você considera que isso foi um dom de Deus? Ou isso é uma coisa que foi treinado por você? Não, não. Eu nem fiz faculdade de teatro. Aí a galera, a pessoa fica assim, mas dele não fez teatro. Mas Deus me deu o dom, maluco. Se oriente, né? Entendeu? O lance é o seguinte, velho. Isso é de Deus. Isso aí. Olha, eu estou falando o texto, eu chego a um ponto de concentração, tamanho, que aí eu tenho que estar sentado na minha plateia e a pessoa diz, você olhou para mim. Não é assim? Você não falou comigo. Eu digo a miséria, eu estou lhe olhando, mas o processo é assim, vem no cérebro, o que eu vou falar e o que eu estou falando está saindo, mas o que vem seguindo já está sendo armado. É mais ou menos assim. O processo é esse. Sua esboa pensa até que você está traindo, porque você está olhando para alguém e ele conta essa concentração. Eu não estou fixando, eu vejo as pessoas, mas não estou fixando nas pessoas. Quando eu paro para falar com alguém, eu saio do texto. Então isso é de Deus mesmo. Às vezes falam, como teve eu falar as frases, as concordâncias verbais, às vezes saem erradas, saem, porque eu não consigo naturalizar, colocar tudo ali, porque para mim o primordial é justamente você fazer a história acontecer, não se eu vou, se eu vou falar bonitinho, certinho, isso é coisa de televisão, o teatro é ao vivo e agora, é pá, bufo, pá, bufo, bufo, pá. Como são as pessoas que eram sentadas aqui por causa do nosso estúdio dentro do elevador. Eu fui uma vez um grande sucesso seu na cama com o elevador. Elevador, para mim é surrealista. E eu, olha, as pessoas devem ter ficado, minha esposa, inclusive, ficou sem graça de como eu fazia, e o neguinho olhando, será que esse cara está drogado? Porque eu chorava nessa parte de você mostrando o cotidiano das pessoas no elevador. Elevador, acontece de tudo que você não faz no normal. Olha, você vem conversando, entra no elevador, você aí, ninguém olha para ninguém, ninguém olha para ninguém, entendeu? Quando você não tem o que fazer nada com a mão, você dá uma falsada e cheira assim, entendeu? Se tiver um espelho que for no lugar de rir que você não está... Você inventa que está fazendo alguma coisa, entendeu? O normal é pensando assim, tomar que chegue logo, agora tem o maior educado, tem o maior educado que entra sozinho no elevador, achando que ele vai descer sozinho. Larga um pedaço de uma bufinha miúda e... Você não sabe, ordinário, o que é uma bufa miúda no lugar pequeno. Aquilo, aquilo toma corpo, aquilo, olha, sobe pela coluna vertebral, vem pelo pescoço e aí eu digo uma coisa para as pessoas que estão no elevador. Quando você sentir um barruco, minha filha, não recrimine, cheire para acabar aquela miséria logo. Você quer dar um gerar a sua parte, acaba. Olha, você é só um milhão de viagens de ônibus na sua vida. É, você vai querer descer no ponto e ficar de novo e vir de novo. Vai sentir de novo. Não é o quê, meu irmão? Meu Deus, meu Deus. Em ônibus, em ônibus, acontece de tudo. Tudo acontece. Olha, olha, você sabe, olha, vai bater cada coisa que você quer. Você sabe o que é uma mulher chegar ali naquele, mas também, ali na frente com o Joaquim, a mulher com a sacola de caranguejo, o meu irmão, e ela bota na frente, motor, eu vou botar aqui, rapaz. e você ter que passar por ali e os caranguejos tudo, olha, 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 a criatura do parrecão, porque ela diz assim, porque roçaram em mim, mas a senhora com essa bunda, minha senhora, inflacionando todo mundo, licença, olha, uma pisada forte no pé, menino. E o ponto de ônibus, como é, Piava? A confusão no ponto. Ali é bom para o ladrão, o ladrão acha que ali, olha, é o momento dele, olha, ele ali rouba a fase, mas eu tipo, eu tipo, aquela confusão, e guarda o lugar, aí é demais, na Bahia, guarda, a mulher lá no fundo, vai, guarda o meu lugar, vir lá na frente da palavra. O ônibus cheio, Piava? O ônibus cheio, minha filha, eu me sinto ali, ali é uma sardinha, na verdade, né? Aquilo ali é, aí ele vai, é Deus, não é nem motorista, é Deus que vai comandando, porque nada mais pode seguir aquela sua salva. Porque você vai com o pescoço assim, da verazinha, vai, 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 aquele calor, e quando chove, meu irmão, é para quem tem a mãe no brega, é dentro do ônibus, o meu filho, graças ao Deus, dá para o TV, como é aquele que não fuma, morre, Piava, quando entra no ônibus. Bota o braço lá, então. Acontece de tudo, né? Mas faz parte. Mas é nosso buzú, Piava, nosso povo, eu acho que esse lançamento, eu estava doido para vir falar aqui com você no buzú, porque eu sei como é passar uma hora e meia aí dentro. E a freada, e a freada. Uma de arrumação. Aquilo joga a pomada, o certo é você botar o pé na frente aqui, e se segurar nos outros, porque não tem mão para segurar, mais nem nada. Quando a gente bate pelos outros, desculpe, 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 e vai para o Brasil, a bicha desce um ponto, vai para o outro, aquela passada pelo meio, e é tudo na vida da minha. É um sabão, é tarde. É um sabão. Se perdeu o dinheiro no ônibus lotado e caiu uma moeda, entenda que você deu a Deus, porque você não tem que esperar. Porque a moeda, bem, alguém vai achar com uma caridade que você fez sem ele. E ela sai rolando, por debaixo da... Como é que vai achar no ônibus lotado, rapaz? Não dá, não dá. Alguém acha de assim, a achada não é roubada. Nosso povo tem uma criatividade imensa, não é, Piabra? Eu acho que é uma miscigenação gostosa. É cima daqueles... das dificuldades que se faz de cidadão, não é? Você já sofreu, Piabra? Porque a gente olha você rindo tanto, sendo essa pessoa que leva tanta alegria para as pessoas. Você já passou por algum momento de sua vida onde você diz assim, mas senhor, eu sofri e ali eu aprendi? Você tem a certeza, porque você, para ter experiências e aí escrever esses textos todos, você tem que ter passado por situações, entendeu? Então, eu não acredito muito nesse humor ortodoxo, burocrático, dentro de quadrado, de estudos. Eu gosto mais que seja verídico e observação do cotidiano, até porque é o humor mais atual, entendeu? É algo natural, o seu mesmo, não sei. Você sabe se eu fosse escrever, minha gata, sobre Shakespeare, Hamler, você está aí agora sentada, minha filha, hein? Eu me disse agora para você, Hamler, você ia falar, onde é que é esse ônibus? É um bairro novo, ué? Pô, bicho, eu tenho que escrever o que você faz, o que eu faço, é cotidiano, cara, entendeu? Então, eu escrevo sobre cotidiano, falo sobre motel, falo sobre mulheres, falo sobre relacionamentos, entendeu? Eu falo sobre essas coisas que é o que você vive e para viver isso, você tem que estar na história. Então, eu sou um cara que vou nas festas, eu preciso ir na festa para observar, entendeu? Eu preciso ir lá em boca de galinha, comer uma muqueca, entendeu? Eu preciso... Olha, eu tenho uma coisa que eu queria dizer a vocês aqui, que como é que eu chego nisso tudo? Eu faço uma coisa que eu até dei uma entrevista com o Saulo para o video show que vai agora aí, a gente fez essa entrevista e o repórter foi eu. Eu falo uma coisa para o Saulo sobre isso, eu acho que... Eu digo, Saulo, eu faço uma coisa que eu não sei se todo artista faz, o que não faz eu ser melhor ou pior do que qualquer artista, mas eu sei que eu faço porque eu preciso desse laboratório. Sabe o que é? Acaba um show meu, há 17 anos eu faço isso, acaba um show meu, aonde eu estiver, eu digo, vou estar no restaurante tal, principalmente no interior, entendeu? Porque é mais fácil isso. Aí as pessoas vão, eu vou jantar no restaurante e vou em todas as mesas falar um pouco com eles sobre o show, sobre o que é que eles acharam, sobre as histórias que eles vão me contar. Como é que eu vou ter 17 espetáculos se eu não tenho esse feedback? Entendeu? Então eu preciso me doar para que eu tenha a volta e assim a vida. Mas essa descarga de emoção que você tem, que você transparece, se isso é você, aonde você é isso, como é que você controla isso na hora que você viveu aquele humor e eu tenho certeza que depois vem aquela coisa do melancólico. Como você administra isso bem? Porque não tem quem consiga manter esse humor o tempo todo. E já que você vai a esses hábitos, como é o pós? O pós tem que ser extremamente relaxante. Eu, quando eu saio de um momento em que eu falei para a multidão, que eu falei para um público, eu fiz um show, eu fiz uma palestra, eu faço muita palestra em universidades também sobre isso, né? E quando acaba aquilo ali, eu não costumo muito alongar aquilo em um outro grande evento, né? Eu gosto de sair dali para jantar, estar com meus amigos, com minha família, entendeu? E depois dali me aquietar, porque eu fico over, eu vou num ponto, entendeu? E eu preciso voltar ao chão de novo, isso leva uma média assim de uma, sem brincadeira, umas duas horas até eu voltar, entendeu? E aí volto para casa e você pensa que eu vou dormir. Mas você já se conhece? Não, não, a mulher vai dormir, eu digo, mãe, em televisão, tá lá, vou dormir todo dia, eu durmo quatro horas da manhã, cara, durmo, fico em televisão, fico no computador, entendeu? Fico no Twitter, você vê no Twitter, é eu que falo mesmo, vai falar que ela é maluquice, só eu, quando eu vejo meu jogo do Bahia mesmo, meu parceiro, que eu vejo meu Bahia tomando essas enfiadas, eu me desgraça, eu me desgraça, eu me desgraça, Marcelo, você é cego, depois eu boto desculpa, meu irmão, mas na hora, eu vivo muitas emoções, que você quer saber? Eu vivo as emoções, que eu acho que todos deveriam fazer isso, viu? Vivam suas emoções intensamente, deve ter sido um cara que se apaixonou muito, deve ter sido um cara que se apaixonou, que... Olha, você vê que onde você mexe, é uma casa de abelha, eu tenho um alvo para falar, olha, já me apaixonei muito, já tomei tanto corno também, olha, tem uma parte boa, mas também... O que? Minha filha, tomei ovo, o pior corno, é você namorar com uma mulher rica, você lá no carro dela, e só sabendo que tomou corno, aconteceu comigo, eu fui para a casa de uma criatura, para um sítio, olha, para um sítio, então não tinha onde para me trazer de volta, né? Aí fui para uma feijoada no carro dela, aí estou aqui batendo aquele feijão, sabe como é pobre, né? Olha, olha, acabou o feijão, parinha, ele manda parinha, prato de pobre, você controla pela parinha, né? Vai acabando, ele vai botando mais parinha, né? E aí, tal, aí eu metendo aquilo para dentro, porque pobre não come, olha o prato, come olhando para ver o que que você vai botar mais aquilo, ó, esse dedo vai dar bola e esse que empurra, tá? E olhando, né? Aí, amigo meu fez assim, engula essa comida aí, mas você é corno, rapaz, aquilo já travou, e ela, aí contou a história, que eu estava tomando cheiro da mulher, que eu estava no carro com ela, olha, você sabe o que é ridículo? Eu disse assim, olha essa vagabunda, você me traiu, vamos embora agora, ela fez, o carro é meu, eu digo, eu vou esperar, olha que coisa, vou esperar, olha que eu estava, eu estava, eu estava, que ridículo, mas, mas bate também, né, fiaba? Cara, eu procuro, eu sempre tenho um negócio assim, de, para meter o morro no meio, porque eu acho que a vida tem que ser adocicada, e você tira mesmo, dentro de si, falando aqui, a verdade, você tira tudo pelo lado bom? Tiro, porque eu, eu me exponho, eu me coloco na situação, né, o humorista, ele é um, ele é um ser humano, que ele vai na linha tênue, do ridículo, entendeu? Então, você não pode deixar pender por ridículo, esse é o humorista verdadeiro, é o cara que vai na linha, sem agredir, entendeu? Mas, o humorista, é um homem patético. Mas você acha que as pessoas normais, deveriam ser igual a você? Acho que não, eu acho que todo mundo tem uma missão na vida, um grande médico. Mas eu não digo como humorista, eu estou perguntando assim, você acha que as pessoas deveriam ter essa visão otimista? Tipo da bufa, tipo da bufa, tipo da bufa do elevador, e alguém fala, tira aí, tira aí, de pata logo, mas eu estou mal compreendido, você acha que a vida devia ser assim? Mas eu acho que as pessoas, tem que ser sim, o mundo seria melhor, teria menos violência. Pô, meu irmão, fala a verdade, você, eu vejo as coisas que estão acontecendo na televisão, as coisas, principalmente, está muito grave, essa coisa da violência, da incompreensão, acho que também a violência está muito, fora os motivos de educação e etc, mas está muito dentro de si, você precisa entender que, se você apanhou ali, você não tem que fazer de volta, meu irmão, porque vai parar onde isso? Então o cara lhe dá uma fechada, você dá uma fechada lá na frente, entende? Pô, as pessoas têm que aceitar também perder, não podem ganhar tudo, cara, e se as pessoas tiverem essa conscientização, a gente vai ter um mundo melhor, porque uma ação, gera uma reação, entendeu? E aí, você quer brigar num trânsito, entendeu? E o cara está armado, o cara está bem nervoso, ele fala menos, aí você fala, xinga, 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 ele pensa assim, quer ver que você tem aquela boca? Pô, é aí, maluco, então vamos ser mais flexíveis, e botar mais humor para fora, porque humor todos nós temos, basta, você não vai ser piada, porque eu sou especialista disso, mas você tem humor, e você bota as suas piadas, claro, e vamos ser felizes, e enxergar aquela situação engraçada, do cara querer lhe atirar, e você dar risada daquilo, você está fazendo isso, porque eu lhe dei uma fechada, isso que eu estou querendo dizer, se levar a vida como piada, não como apresentador, porque isso é um dom, não como um artista, mas levar a vida com mais humor, com mais sensibilidade, com mais tranquilidade, essa coisa do trânsito, eu vou dar um exemplo aqui, hipotético, mas você vê que é um exemplo que acontece, o cara vem, vai lhe cortando, vai no trânsito, se você for inteligente, você passa ele, porque não precisa você fechar ele também, você vai com sua inteligência, vê se isso não acontece, vai pegando as filas menos congestionadas, você já não vai para a do ônibus, que vai engarravar, porque ali tem um ponto, você é inteligente, vai sair para de cá, daqui a pouco ele ficou preso, atrás do ônibus, você foi passando, você não diz a ele, mas ele diz assim, vai, otário, mas tem isso para você, não vai dizer a ele, não é maluco, isso é verdade, então, volta nessa coisa do humor, eu procuro colocar humor, em tudo que vai na minha vida, assim, eu fiz uma viagem, essa foi interessante, cara, eu achei, eu mesmo contei para mim, que eu gostei para caramba, eu mesmo contei para mim, eu fui para o Caribe, eu estava no Caribe, eu fui, eu estava num transatlântico americano, né, eu não peguei esses transatlânticos, que vêm para cá não, porque esse de cá, eu já vi como é que é, falta comida, falta tudo, todo mundo caiu no mesmo lugar, aquela coisa, eu não americano não, meu irmão, tudo organizado, entendeu, eu fui lá para o Caribe, entendeu, naquele transatlântico foda, então tinha 4 mil americanos, e eu de brasileiro, olha, aí foi muito engraçado, velho, eu me lembro que eu estava num jacuzzi, mas que situação, eu não, os 8 americanos, tudo falando, eu não falava o inglês, e eu, 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 eu queimadinho, no meio dos caras, todos de olho azul, eu digo, eu estou pagando, está todo mundo junto, a gente nu, aquela situação, eu estou com um amigo, conversando, aí os caras falam, todo mundo, é porque jacuzzi fica, eu digo, aí eu queria entrar no papo, eu digo, pois é, eu sou do Brasil, e o negro não me dava atenção, eu digo, olha, isso me aborrece, entendeu, eu disse, você quer ver, eu vou dar um pão aqui, vai cagar, aí começou aquela situação, aquele negócio, eu peguei um amigo meu, também comecei a falar um dialeto, que ele também, se eles estão falando, eu não estou entendendo, também vou falar o meu, que ele não vai entender, olha, brilhante, 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 do navio, quando eu saio, uma fila, vai para o banheiro, e a americana é muito educada, aquela fila, e aqui a barriga não alivia, a barriga fez, eu digo, aí eu vou ter que inventar uma coisa, para passar na frente dos outros, olha, mas foi impressionante, eu inventei uma capenga, você acredita isso? Eu aí, como é que você não vai vir para a capenga? Eu me atendo, I'm sorry, que é a palavra que eu conheci, I'm sorry, excuse me, fui passando, e veio no banheiro, na frente do mundo, eu digo, e minha mulher lá no fundo, aí eu também voltei, lá que eu saí, lá que eu saí, depois saí, e aí eu andando pelo navio capengano, e ela fez, eu vou andar esse navio todo com você, dessa maneira, eu digo, calma, que Deus é grande, e aí está na da velhinha, que depois, a gente ganhou a balançada do navio, e depois ela viu você andando, balançoou o pé, e disse, meu Deus, oh my God, está frio, e aí eu fiquei andando, eu digo, é Deus, é Deus, e aí a velha andou normal, e nós vamos embora, e eu estou andando a neve, coisa de brasileira, né? E as filas, piaba, que tem que dizer, as filas, pega a fila para banco, pega a fila para banheiro, a gente pega, agora você pegar uma fila, com a velha na frente, é um negócio diviso, que a velha para enxergar um negócio, olha, mole o dedo, e aí, olha, rapaz, quem fala isso muito bem, é Luiz Miranda, bicho, esse quadro, grande figura, é impressionante, eu estava com ele agora, no São João, grande figura, piaba, é o que ele fala, piaba, ali adoro, adoro você, falou isso, a fila, a fila, tem de tudo, o que acontece na fila, e a fila é um ponto de comércio, né? É um comércio, porque a mãe, a mãe já bota o minhão ali, para vender os amendoim, o outro já vem, macaco e laranja, e aí vai rolando, e as vendas nos ônibus, as vendas nos ônibus, amendoim, tudo, tem a guia, a guia de cigarro, vai rolando, ali você vai se servir, não serve service, vamos pular, fala um pouquinho da sua, família piaba, que dá a importância dela para você? Família é o eixo, de todos nós, não adianta, você, a vida eu ouço muito, as pessoas dizendo assim, ah, porque eu sou solteiro, porque eu boto para quebrar, porque eu posso fazer o que eu quiser, quem tem sua boca, fala o que quiser, meu filho, a família é a base, porque assim, isso é milenar, entendeu? É a família que, porque olha bicho, quando você não tem a família, ou você só quer curtir, bicho, você não tem um eixo, uma mulher, um filho, uma pessoa que diga, isso está errado, aí você trabalha, tem uma grana, nada lhe para, vai parar um cara solteiro, entendeu? Na responsabilidade, não para, meu irmão, aí você quer ter o melhor de carro, você vai para as melhores festas, você tem solidão, você quer cair no reggae mesmo, e aí você vai se distanciando de seus objetivos, da família, nesse cunho de lhe dar o eixo, ela é fundamental, fora disso, meu irmão, é gostoso estar com pessoas que, que dariam a vida por você, né? É a sua mulher, é seus filhos, hoje, por exemplo, eu estava, são detalhes, eu estava deitado na minha cama, e meu filho, eu tenho um filho de 10, eu tenho dois, um de 23, outro de 10, e o de 10, é aquele amorzinho também retado, ele sai da cama dele, vem para mim, homem, 10 anos, agora imaginei a minha mulher, ele está grande, com umas oias, eu tenho que ficar de ladinho assim, eu digo, rapaz, vai passar as horas aí, entendeu? Aí ele vai, chega de manhã, ele volta, está de férias agora, aí bonito foi isso, eu estava deitado, aí ele, passou a perna por cima de mim, passou o braço, me cheirando, rapaz, isso não tem preço, isso é, é, é o que lhe fortalece, né? Eu acho que família, acho não, família é tudo, para mim é. Aqui no Conexão, Piago, a gente, fala muito de, de, de alegria, de família, de fé, de solidariedade, diga aí algumas palavras, e algumas coisas que conduzem, que conduziram você até onde você chegou, o que você acha que as pessoas tem que ter no coração, para viver uma vida mais saudável, mais feliz? Olha, eu vou pela base, primeiro é a educação, né? Eu acho que a educação é a base de tudo, eu acho que a educação está até na frente, até para a fome, tudo tem que ter educação, entende? Olha onde eu cheguei, você fala, ah não, vai ter que saciar a fome, a saúde, oh bicho, até se você tiver educação, você vai saber plantar, você vai saber que você não pode assorear o chão, você vai ter educação para saber que colheita você vai colocar, você vê aí o cerrado em Goiás, áreas com desertos imensos, porque não souberam plantar aquilo ali, enfim, entendeu? Estou só dando exemplo para você, tem que saber plantar, saber colher, saber a educação, saber o que comer, o que não comer, porque quando você tem educação, talvez você nem fique doente, você sabe que pela educação você tem que lavar a mão, para evitar as bactérias, é um detalhezinho, para mim a educação está na frente de tudo, outra coisa, eu acho que você tem que seguir a missão que lhe foi dada, entendeu? Todos nós temos a minha missão, você tem a sua, vocês têm a sua, o grande lance é você descobrir para que viagem você veio nessa terra, porque aqui é uma passagem, entendeu? E você tem que fazer esse papel muito bem, sabe por quê parceiro? Porque se você não fizer e ficar fazendo suas merdas, você vai ter que voltar de novo, é tipo você perder o ano, vai ter que voltar de novo, então a missão, a minha é fazer a alegria, vou fazer minha missão, se der eu tiro o meu sustento, tiro, mas sei que vou ter que dar uma parte também, a sua é fazer um pão, a sua é fazer um salgadinho, faça muito bem feito, entendeu? A sua é dirigir o ônibus, dirija com atenção, é a missão, cada um fazendo a sua missão, você está agradando de lá de cima, e você agrada de lá de cima, você passa para um novo estágio, eu acho que aí você consegue, porque Deus não vai lhe dar uma missão de assaltar, não vai lhe dar uma missão de estrupar, não vai lhe dar uma missão de roubar, se você estiver, não sou pastor, daqui a pouco eu vou contar onde está a história, mas, se você tiver essa conscientização, você vai ser um homem melhor, e você vai melhorar, porque, se você entender o que é a lei do universo, você precisa ler mais um pouquinho, se você saber o que é a lei do universo, você vai deixar de fazer muitas merdas, que a gente faz no íonimo, é, a lei do universo, é a lei divina que ele diz, não tire de alguém, entendeu? o que não lhe pertence, então, quando tu rouba, ah, eu roubei para poder, minha família estava com fome, vai lavar um carro, porra, vai plantar um negócio, cacete, você tira daquele, aquele também precisava, entendeu? E aí, parceiro, você paga ao universo, muito mais caro, e se não aprender, acaba morrendo, grande conexão, e quando morre, parceiro, porque vai voltar de novo, então, sabe, não é verdade, cara, eu acho que é por aí, as pessoas seguirem seus, seus destinos, né, traçados, que Deus lhe deu, você vai ser um grande homem, e vai ser melhor da vida, né? Maravilha, Piaba, está todo mundo agora, meio, meio triste aqui nos ônibus, está todo mundo olhando para baixo, e Piaba está sentindo isso, o que é que Piaba faz? Ah, eu conto logo, eu meto logo, eu estigo logo para você, se você está aqui, eu ainda estou olhando para o chão, estou no ônibus, e tem mais, eu estou aqui falando, às vezes tem uma evangélica no ônibus, uma evangélica, ela vai levantar comigo, a evangélica está pensando, meu Deus, meu Deus, está amarrado, está amarrado, está amarrado, eu digo, aí eu meto logo com aquela barria, eu digo, imagino você, que eu mando para todo mundo, olha parceiro, minha amiga, você que é evangélica, e ouça essa, eu continuo triste, meu Pia, você está sentado aí do meu lado, então vai ouvindo aí, olha um amigo meu, estava na roça, peraí, amigo meu estava na roça, criando as galinhas, olha que situação, criando as galinhas, criando as galinhas, aí o pastor chegou, ele disse, irmão, irmão, vamos para a igreja, irmão, vamos para a igreja, ele disse, não, não posso, não posso, eu estou criando minhas galinhas, tenho que ficar de olho na galinha, a raposa vem aqui de noite, come minhas galinhas, não, tenho que tomar conta da galinha, o pastor, perdão, Jesus toma conta de suas galinhas, fique tranquilo, vamos para a igreja, ele aí largou a galinha, se jogou, pode, mas ele não está dormindo, lá sentado no banco da igreja, e o pastor entrou, ele disse, irmão, Jesus está aqui agora, ele disse, minha galinha, está com o quê, que a gente fez, minha galinha, mas, é, 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 o que você fala na religião, você feria as pessoas, é isso que eu queria colocar, é que você pode até falar de religião, é, sem entrar no mérito, do, do gosto de cada um, eu sei brincar dessa forma, né, quando você fala agora, quer ver outro aqui, que outro dia eu peguei, eu achei massa, o cara estava pregando, 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 pregando a palavra, pregando a palavra, daqui a pouco ele entrou assim, meu irmão, lá no, no norte de Amaralina, no quintal aberto, quando ele entrou, meu irmão, o Hot Valley, quem tem Hot Valley, eu tenho Hot Valley, quem tem Hot Valley, sabe, que aquele, aquele não é cachorro, aquele é satanás, essa pessoa, olha, bicho, Hot Valley não late, e é preto, olha, para você ver, né, aí quando ele entrou, ele viu Hot Valley, ele quis sair o Hot Valley, fez, ele, 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 ele temer, sabe, que é um homem ligado a Deus, ele fez, tá amarrado, aí, meu avó, lá de dentro, ele fez, tá solto, eu depanho agora, ó, vai, ele, 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 ele,